Bem pessoal, bom dia! Vamos começar aí. Por favor, deixem o celular no silencioso, tá? Só pra não ir a macarena assim, tocando no meio da palestra, pra evitar esse tipo de coisa, ok? Bem, eu sou a Loiane e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre PhoneGap, desenvolvimento de aplicativos com JavaScript. Olha que lindo isso! Então, vamos lá! Então, eu sou a Loiane, eu tenho nove anos de experiência, quase dez anos, né? Depois, quando chega nos dez anos, a gente para de falar, né? Porque o desenvolvedor tá doido que chega assim, que legal! Você é uma pessoa experiente! Eu trabalho basicamente com Java, né? Sou desenvolvedora Java desde o início da minha carreira. E de uns seis anos pra cá, venho trabalhando mais com essa parte de front-end também, principalmente com o Sencha, né? O EXGS, Sencha Touch. E agora também com o PhoneGap e o Ionic, que depois vai ter um minicurso mais tarde. Pra quem quiser depois, muitas informações que eu vou falar aqui, tá no meu site, que é o Loiane.com. Quem quiser depois também dar um feedback da palestra pelo Twitter ou Facebook, agradeço, tá? Feedback bom, ruim, tanto faz. E nas horas vagas, eu também gosto bastante de escrever. Então, já publiquei seis livros, todos eles nessa área de JavaScript. E em breve vai sair também um sobre o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos começar. Primeira coisa, por que escolher o PhoneGap ou Cordova, né? Se vocês pesquisarem um pouco na internet, participar de fóruns da comunidade, vão poder ouvir esses dois termos, PhoneGap e Cordova. Por que fazer um aplicativo com PhoneGap e Cordova, ou seja, utilizando JavaScript ao invés de fazer com Android, iOS ou com Windows Phone? Essa questão é um pouco complicada, né? De fazer aplicativos. Não é uma coisa, puxa, que legal, tive uma ideia, vou sentar, vou começar a codificar. Não é tão fácil assim. Então, vai ao cliente ou você mesmo tem aquela ideia, precisa de um aplicativo. Quais seriam os próximos passos? Hoje em dia, para o mercado mobile, né? A gente tem diversos aparelhos de telefone. Se a gente pegar Android, são mais de mil aparelhos. Se a gente for pegar o iOS, são cerca de oito aparelhos diferentes, né? Tirando o tamanho das telas, as versões. Se pegar o Windows Phone, tem mais uma gama de aparelhos. Se a gente for para o Amazon Fire iOS, né? Que está começando agora a pegar nos Estados Unidos, são mais aparelhos, tablets também. Tem o Firefox OS, ou seja, é muito, o mercado é muito grande de aplicativos que a gente tem. E para a gente que é desenvolvedor, né? A coisa fica, como é que eu vou fazer agora um aplicativo? Porque você ter uma abundância de público, né? As pessoas fazendo o download do seu aplicativo, é importante também. Como foi o caso do Instagram, por exemplo. Eles lançaram para o iOS, começou a fazer sucesso. Depois lançaram para o Android, que tem uma popularidade enorme. E aí que foi que o aplicativo bombou. E hoje é um dos aplicativos mais utilizados. Para a gente que é desenvolvedor, a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Porque a gente tem o nosso computador, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho. Então, tem a IDE, que a gente vai utilizar. E aqui nós vamos pegar os três principais sistemas operacionais do mercado mobile. Tem os emuladores também. Mas, poxa, Loiane, emulador, o que isso tem a ver? Para desenvolvedor isso é importante, porque você vai precisar testar os seus aplicativos. Você vai precisar, pelo menos, emular para ver como o aplicativo vai ficar dentro do dispositivo. Tem a questão também da publicação nas lojas, nas app stores. A Apple é conhecida como sendo a mais enjoadinha, a mais burocrática. E a mais cara também para poder publicar, já que eles cobram 99 dólares por ano. Depois tem o Google Play, que é que geralmente o pessoal foca, faz o target aí para Android. Você paga cerca de 25 a 35 dólares e você vira um desenvolvedor. E você também tem o Windows Phone, são 19 dólares. Hoje está em cerca de 45 reais. Você também paga esse valor e você vira o desenvolvedor. E também tem a parte do usuário final, que é a questão dos aparelhos. O iOS você tem poucos aparelhos, questão de tamanho de tela, de retina, não de retina. O Android, se a gente for, não dá para você ter um aplicativo que funciona em todos os aparelhos. A gente precisa diminuir um pouco e focar em quais são os aparelhos que a gente quer que o nosso aplicativo funcione bem. E o Windows Phone também tem aí uma gama de aparelhos também. A questão de desenvolver para o iOS é que, obrigatoriamente, você vai precisar de um macOS. Nem que seja em uma máquina virtual, mas você precisa de um macOS. E aí tem a questão do macOS funcionar na plataforma, no hardware da Intel. Então, se você tiver um computador com hardware da Intel, pode ser que você consiga rodar em uma máquina virtual. Caso contrário, você vai ter que comprar um computador da Apple, que quem acompanha os preços não está uma coisa muito bonita por enquanto. Depois tem o Android. O Android é a plataforma mais amigável. Se você usa Linux, se você usa Windows, se você usa Mac, tanto faz. Você pode escolher o sistema operacional que você curtir na sua máquina e desenvolver. É você só entrar no site do SDK do Android, baixar o bundle, que ele já instala o Android Studio, que ele é baseado numa ideia da Intel EJ. E, seja feliz, comece a desenvolver com o Android. Vai precisar saber um pouquinho de Java também. E o Windows Phone, você vai precisar do Windows. Mas, calma, não é qualquer Windows. É aquela versão mais cara do Windows. Porque a questão do desenvolvimento do Windows Phone precisa de uma máquina virtual que vem dentro do Windows. Precisa habilitar na BIOS uma opção para você conseguir carregar o emulador do Windows. Então, um pouquinho mais enjoadinho assim também. Então, tem todas essas questões que a gente precisa analisar como desenvolvedor. E aí complica, né? A gente sabe que, para aprender uma tecnologia nova, não é simplesmente vou passar o meu fim de semana tomando Red Bull e, na segunda-feira, estou pronto para desenvolver o que der, o que vier. Não é tão simples assim. E você se formar em uma tecnologia demora um certo tempo. E aqui nós estamos falando apenas de três tecnologias. Existem vários outros sistemas operacionais para o mundo mobile também. E aí, aqui entra o PhoneGap, que foi a sacada da empresa na época. O que é esse PhoneGap? Ele é um framework JavaScript. Então, é muito importante a gente ressaltar aqui a questão do JavaScript. Se você já for desenvolvedor web e quiser reaproveitar os seus conhecimentos para desenvolver aplicativos móveis, você pode. O PhoneGap seria uma ótima ideia aqui. Ele é open source. A comunidade é muito ativa. É uma comunidade bem grande. Para desenvolvimento de aplicativos mobile híbridas. E aqui tem uma outra palavrinha-chave, que é a chave para a gente poder entender exatamente como é que o PhoneGap funciona. Que é exatamente o híbrido. O que seria esse tal de aplicativo híbrido? Como é que funciona? Eu posso instalar um aplicativo feito com o PhoneGap, como se eu tivesse feito o aplicativo com Java, ou com o objetivo C, ou com o C Sharp? Pode. Como é que funciona, então? Aqui tem um exemplo. Esse é o aplicativo do Twitter. Um deles é nativo. Então, eu fui lá na App Store e baixei. Disponível para iOS, Android e Windows Phone. E o outro é quando você acessa o Twitter pelo browser. Você vai lá no twitter.com, ele automaticamente te redireciona para o m.twitter.com e ele abre esse aplicativo aqui, que tem uma carinha de aplicativo mobile. Porém, eu estou rodando ele aqui do browser. Então, do lado de cá, a gente tem um aplicativo que a gente chama de aplicativo nativo. Então, o Twitter, ele teve que construir um aplicativo em Java para Android, teve que construir um aplicativo em objetivo C para o iOS, teve que construir um aplicativo em C Sharp para o Windows Phone, e assim para os outros sistemas operacionais também. Aqui, do outro lado, o que nós chamamos de web app, é um aplicativo feito com HTML, CSS e JavaScript. E aí, no meio, você pode jogar o framework de sua preferência, né? Twitter Bootstrap, Angular, jQuery, enfim. Então, nós temos dois aplicativos que fazem exatamente a mesma coisa, com algumas ressalvas. O aplicativo do Twitter aqui, nativo, por exemplo, você pode carregar uma foto do seu álbum de fotografias. Você pode, por exemplo, convidar mais amiguinhos que o Twitter vai poder acessar os contatos do seu telefone e pegar lá os e-mails que você tem guardado. Do lado de cá, apesar da API do HTML5 ter alguns acessos nativos também, o acesso é limitado. Então, aqui, por exemplo, a gente não consegue fazer o acesso nativo no telefone. A gente não poderia, por exemplo, acessar os contatos do telefone nesse aplicativo aqui. Então, apesar de, do aplicativo web ter sido o mais fácil e o mais rápido, em teoria, para se desenvolver, ele tem algumas limitações, já que ele é executado do browser. E o nativo, você teve que desenvolver, né? Considerando três sistemas operacionais, três projetos diferentes, que fazem exatamente a mesma coisa e tem todo o acesso ao dispositivo. Então, o nativo e o web app, que nós temos aqui. A vantagem do híbrido é que ele vai pegar justamente o que tem de melhor nesses dois mundos. Ele vai pegar a possibilidade do aplicativo nativo de fazer acesso ao aparelho, de fazer acesso aos contatos, à câmera, à geolocalização. Ele vai poder também ser distribuído nas lojas de aplicativos, no Google Play, na Apple Store. E a parte do web app, que é simplesmente a facilidade de você construir apenas um aplicativo, feito com tecnologias web, HTML, CSS e JavaScript, e poder distribuir para várias lojas ao mesmo tempo. Então, com o aplicativo híbrido, a gente consegue desenvolver utilizando o framework de nossa preferência, o framework de front-end, pode ser Angular, jQuery, enfim. E a gente vai conseguir distribuí-los nas lojas. Ou seja, com apenas um código, eu consigo fazer para três plataformas ou mais. Como é que funciona essa ideia, então, do aplicativo híbrido, já que a gente já entendeu o que é híbrido? Pelo menos eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou abrir meu editor de texto, vou começar a codificar em HTML, CSS e JavaScript. Cada plataforma, ou seja, o Android, o iOS, o Windows Phone, eles possuem um componente nativo para desenvolvimento móvel chamado de WebView, que nada mais é que o browser nativo do sistema operacional móvel. Então, essa WebView, ela vai empacotar todo o meu código, ela vai simplesmente renderizar. É como se você tivesse um arquivo index.html, por exemplo, e abrisse no seu Chrome ou no seu Firefox. É simplesmente essa ideia, uma ideia bem simples. Só que, com isso, o PhoneGap ou Cordova, eles também funcionam como uma ponte. Você tem código JavaScript que consegue chamar, por exemplo, tirar uma foto, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E existem o código nativo que entende, opa, essa linha aqui está chamando a câmera do dispositivo. Então, eu com código nativo, sendo eu Objetivo C ou Java ou C Sharp, vou lá e vou conseguir acessar os recursos do aparelho. E, com isso, a gente tem aqui, na verdade, um APK. Depois, na hora de fazer o build para as stores, nós temos um APK, um IPA, um XPA, enfim. O executável que vai para a App Store nada mais é que um zip. É bem simples. Então, aqui, só para fixar bem essa ideia do híbrido, que se a gente entendendo essa ideia do híbrido, é muito mais fácil a gente entender como é que o PhoneGap funciona, questão de performance, questão de otimização. Então, eu tenho o aplicativo, que o usuário vai ver com os componentes todos bonitos. Nós temos aqui por trás o código HTML, CSS, JavaScript, utilizando os frameworks que você quiser ou não, ou você pode fazer na mão também. Depois, tem o PhoneGap, que vai agir como uma ponte, caso você queira utilizar plugins no seu projeto, ou seja, caso você queira fazer acesso nativo mesmo, porque você pode simplesmente querer ter um aplicativo que só vai mostrar dados da web. O cliente do Twitter, por exemplo. Ele é um aplicativo que vai lá no servidor do Twitter, obter os dados e mostrar para a gente. E no final, a gente tem aqui os recursos do dispositivo. Então, a gente tem simplesmente um código web que vai ser renderizado dentro de um browser. E esse browser, que é chamado de WebView, é um componente nativo. Por isso que a gente consegue empacotar o aplicativo PhoneGap ou Cordova e distribuir ele como se fosse um aplicativo nativo qualquer em alguma App Store. Beleza, Loiane. Quero chegar agora, fim de semana, depois do evento. Quero começar a brincar de desenvolver aplicativo. O que eu preciso instalar? E aí você pode usar o sistema operacional que você quiser. Linux, Windows ou Mac. Primeira coisa que a gente precisa instalar para poder começar a se divertir com o PhoneGap ou Cordova é o PhoneGap CLI ou Cordova CLI. São duas ferramentas muito parecidas. E tudo isso a gente faz o terminal. Na verdade, porque o desenvolvedor adora escovar um pouquinho de bit e usar o terminal. Para poder instalar esse CLI, que é essa ferramenta de linha de comando via terminal, a gente precisa do Node.js. Então, a única coisa que você vai precisar. Tanto o PhoneGap CLI quanto o Cordova CLI, eles são pacotes do NPM ali do Node. Então, se você estiver utilizando Linux ou Mac, você vai lá no seu terminal, coloca o sudo na frente, acesso à administradora é bem importante aqui, e só executa o comando npm install-g Cordova ou PhoneGap. Bem simples. Caso você esteja do Windows, esquece o sudo, só acessar o terminal com acesso ao administrador. E aí que vem a pergunta, que eu mencionei no início. Vocês vão ouvir tanto falar em Cordova, quanto falar em PhoneGap. Depois, quem for participar da oficina, do mini curso de Ionic, mais tarde, eu vou falar bastante, vou ficar batendo na tecla do Cordova. O que é, na verdade, o Cordova e o PhoneGap? São quase a mesma coisa. A empresa, quando ela criou o PhoneGap, eles criaram o PhoneGap, mais tarde ela foi comprada pela Adobe, e eles queriam doar o código-fonte para Apache. Afinal, ter um software, um framework open source, a questão da comunidade, isso ajuda bastante hoje em dia. Então, eles doaram o código-fonte para Apache sob o nome de Cordova. Justamente porque o nome de PhoneGap já estava com copyright, já estava registrado, e não poderiam fazer a doação sob o nome do PhoneGap. E fizeram a doação com Cordova, o nome de Cordova. Mas é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que o PhoneGap oferece ferramentas extras. Então, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, com mais funcionalidades. E é por isso que a gente geralmente fala PhoneGap ou Cordova. Para a gente criar um projeto, é muito simples também. O Cordova CLI ou o PhoneGap CLI dão todo o suporte para a gente criar o projeto, fazer o build localmente, enfim. A gente vai utilizar o comando PhoneGap create ou Cordova create, passando o nome do diretório, e aqui a gente pode usar diretório relativo, mas o nome de um pacote. Geralmente a gente usa o domínio da empresa ao contrário, ou o seu domínio ao contrário, mas alguma coisa aqui que vai identificar o aplicativo. E esse domínio nas App Stores, de preferência, ser um domínio único, um pacote único. E no final, o nome do aplicativo que você queira criar, o nome do projeto que você queira criar. Depois a gente precisa, você vai codificar, vai abrir o código, vai codificar, fazer as suas modificações. E se você quiser testar e emular localmente, utilizando o emulador do Android, por exemplo, ou do iOS, ou do Windows Phone, tanto faz, a gente vai precisar configurar o ambiente local. Esse é um dos contras do PhoneGap. Da mesma forma que a gente fala que a gente pode desenvolver com apenas um código em todas as plataformas, se a gente quiser instalar, se a gente quiser emular, testar local, a gente precisa do ambiente de desenvolvimento nativo configurado. Por quê? Apesar do código ser JavaScript, CSS e HTML, a gente está trabalhando com o aplicativo nativo. Mas existe uma forma de contornar isso, que eu vou falar um pouquinho mais para o final. Então, só para a gente testar aqui, para fazer uma demonstração para vocês rapidinho. Tem aqui um diretório que eu já preparei para fazer a demonstração, tá? Vou vir aqui do terminal, só vou trocar o diretório. Só faltou espaço. Ok. Aqui a gente pode criar. Utilizar o comando PhoneGap ou Cordova. Tanto faz, na verdade. O comando PhoneGap, ele é melhor para ser utilizado caso a gente queira depois fazer o build pelo PhoneGap Build, que é um serviço da Adobe que você aí não precisa de ter o ambiente Android ou iOS configurado no seu computador. Essa é uma das vantagens. Então, eu vou vir aqui, PhoneGap, Create, vou colocar aqui, Fizzly, vou criar aqui o meu domínio e vou colocar o nome do meu projeto, que também é o Fizzly. Então, ele vai vir aqui e ele já criou o projeto para mim. Dentro desse diretório www é onde está todo o nosso código fonte. É aqui que a gente trabalha. Então, aqui eu poderia adicionar o jQuery, o Angular, o Backbone, o Amber, enfim, o framework de sua preferência, tá? Qualquer framework front-end que você queira trabalhar, dá para a gente utilizar aqui. Então, aqui, por exemplo, olha, tem um HTML, ele já vem com o código de exemplo e aqui eu vou simplesmente mudar para colocar aqui só uma coisinha diferente para mostrar que a gente fez uma mudança. E aí, depois, a gente pode emular esse aplicativo utilizando o emulador nativo do iOS ou do Android que eu já mostro para vocês. Para a gente emular, é bem simples. Eu vou trocar aqui para o diretório do projeto e vou rodar um outro comando que aqui eu poderia utilizar tanto o PhoneGap ou o Cordova, tá? O que eu uso na frente, tanto faz. Aqui é o Platform, Edge, e aqui eu tenho as opções que eu posso adicionar. Se eu vier aqui, por exemplo, e só rodar esse comando, ele dá quais são as plataformas disponíveis nesse computador aqui. Então, para o computador que eu estou utilizando, eu poderia fazer um aplicativo para a Amazon, posso fazer um aplicativo para o Android, para o BlackBerry, um aplicativo que vai rodar no browser, né? Por que não? Para o Firefox OS ou para o iOS. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, do iOS, que é o ambiente que eu tenho configurado aqui. Posso também adicionar o do Android, se eu quiser. Então, posso adicionar aqui também. Dentro desse diretório, Platforms, é onde ele vai criar o projeto nativo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a estrutura de um projeto nativo da plataforma que eu quero. Ou seja, se for um projeto iOS, ele vai criar um projeto do Xcode para mim. E aqui dentro, olha, que a gente tem esse diretório www. Então, ele vai copiar tudo aquilo que eu coloquei no www para esse projeto nativo. E da mesma forma, eu também tenho um projetinho Android que eu posso abrir no Android Studio. E da mesma forma, aqui dentro de Assets, eu também tenho todo o meu conteúdo do www. Se a gente abrir esse índex aqui, é justamente aquele arquivo que eu modifiquei e coloquei aqui uma mensagem só para mostrar que é do Fizzly. Caso a gente queira emular, é só utilizar PhoneGap, Emulate e aqui iOS ou Android. Eu vou emular aqui do iOS porque quem já desenvolveu para Android sabe que o emulador do Android nativo é um pouquinho lerdinho, né? Então, só para dar um pouquinho de rapidez aqui para a gente. Então, tem aqui o emulador que vai rodar. Então, esse é o aplicativo de exemplo que veio e ele já tem a mensagem que a gente modificou ali para mostrar que é um aplicativo. Isso aqui é um aplicativo nativo. Claro que eu não vou rodar isso, eu não mandaria isso para a App Store, mas caso, se eu quisesse, eu poderia empacotar agora e mandar para a App Store para o Google Play. Poderia mandar para o Google Play, o Google Play é rapidinho, com um minutinho o aplicativo já está publicado. Mas é bem, é assim que funciona. Ok, Loiane, até agora então você mostrou como é que a gente consegue fazer o aplicativo para as plataformas utilizando o código HTML, JavaScript, CSS ou o framework que preferir. Como é que eu faço acesso nativo? Como é que eu, por exemplo, pego a geolocalização e depois uso a API do Google Maps para poder mostrar aonde que eu estou? Posso fazer um aplicativo de GPS, por exemplo. A gente consegue fazer isso. é utilizando plugins. Então, o Cordova, ele tem, os plugins estão todos sempre, o código fonte sempre fica com o Cordova ali, sempre a parte da Apache. Então, a gente utiliza plugins. Como é que faz? Existe esse link plugins.cordova.io que a gente pode acessar, tem a lista de todos os plugins que estão disponíveis. Tem mais de, quando eu tirei esse screenshot, foram 802 plugins. olhei hoje de manhã, eram mais de 1.100 plugins. Então, a comunidade é bem ativa. Plugin, pensa numa coisa que você quer fazer. Eu quero ler código de barras, já existe um plugin para isso. Eu quero ler um QR Code, existe um plugin para isso. E existem vários plugins para fazer vários acessos nativos. Como é que a gente adiciona um plugin, então? É bem simples. De dentro do diretório do projeto, a gente roda o comando. Como é que é a parte do código fonte? Já que a gente está utilizando o JavaScript, a gente vai codificar, fazer uma chamada nativa em JavaScript. O PhoneGap é que vai sacar que você está querendo fazer uma chamada nativa e vai chamar um código nativo no lugar. É como se fosse uma espécie de interface nessa hora de utilizar os plugins. Só um detalhe que na versão 5, que é a versão mais nova, ela foi lançada tem um mês e alguma coisa, eles estão modificando todos os plugins. Ao invés de utilizar o pacote, a gente vai utilizar o Cordova ifem, plugin ifem. É só uma questão. Eles ainda estão fazendo essa mudança, creio que em questão de uns dois, três meses, já esteja completo. Então, por enquanto, a gente pode utilizar qualquer uma das formas que vai funcionar. Então, olha, para a gente capturar uma foto, como é o código que a gente vai colocar lá no nosso código? Aqui tem uma função JavaScript, nada demais aqui. O navigator.camera significa que eu estou fazendo uma chamada para a API do Cordova ou do PhoneGap. Aqui eu tenho um método ou uma função para tirar a foto. Aqui eu posso passar uma função de callback caso eu tire a foto com sucesso, caso eu não escolha alguma foto ou aconteça algum erro. E aqui algumas opções. Qual é a qualidade da foto, que tipo de foto, se é base 64 ou o link da foto. Por exemplo, se eu quero depois subir essa foto para o servidor, eu só pegar a base 64 e enviar para o servidor. Ou se eu quero apenas mostrar essa foto na minha página HTML, eu posso simplesmente pegar o link da foto também. quando eu tirar uma foto, eu quero que essa foto fique salva no meu álbum ou não. Se você quer pegar, tirar uma foto, tirar uma foto com edição, utilizando os filtros nativos do sistema operacional ou se eu quero buscar uma foto do meu álbum. Enfim, existe uma série de opções que estão todas listadas na documentação. E aqui, olha, para mostrar a foto, tem um aplicativo de exemplo aqui, que é simplesmente uma tag de imagem do HTML e o source, eu seto o que foi passado. Aqui, ele tem, ele está enviando a foto para mim que foi tirada em base 64, assim eu posso utilizar ela na minha página HTML também. Então, isso aqui é um código que eu vou tirar uma foto e ainda vou mostrar ela no meu HTML. Olha quanta coisa! Não é uma coisa muito complexa. E no meu HTML, eu tenho simplesmente um botão que quando o usuário fizer um tap, ele vai chamar essa função de capturar foto e aqui simplesmente a minha tag de imagem. É algo parecido com isso daqui. Não é nada muito nossa, que design é super da hora. É uma coisa super simples utilizando as próprias tags do HTML e do JavaScript e aqui só tem quase nada de CSS, praticamente nada de CSS. Então, olha, para a gente brincar, estou aqui com o meu celular plugado no computador. Vou fazer aqui uma brincadeirinha com vocês. o aplicativo está aqui, é um aplicativo nativo, está instalado, não é aplicativo web app, não é browser nem nada, é um aplicativo nativo. Vou abrir o aplicativo, está aqui o aplicativo da câmera. e aí todo mundo fala X. Eu posso usar a foto e a foto vai ser mostrada aqui. Está aqui a foto. Eu estou tentando fazer com o mouse ali, não dá. Então, está aqui a foto. Se eu for aqui no meu álbum é nativo. Espera aí que é foto de cachorrinho bonitinho, né? Então, está aqui a foto. tem uma foto. Eu fiz um acesso nativo com aquele código que eu mostrei para vocês. É uma coisa assim, super, super difícil, olha. E esse código ainda, quem tiver um iOS vai rodar isso no iOS, quem tiver no Windows Phone vai rodar isso no Windows Phone, quem tiver no Firefox OS vai conseguir rodar isso no Firefox OS, quem tiver no Android roda isso no Android. Olha que lindo. É lindo, gente. Isso é muito lindo. Sem precisar aprender Java, Objetivo C, C Sharp, qualquer outra linguagem que seja. Caso você quisesse fazer isso nativo, olha o trabalhão que isso dá. Isso aqui seria para tirar uma foto com Java para o Android. Isso aqui seria para o iOS. Isso aqui seria para o Windows Phone. Então, olha só. Se vocês quisessem fazer um aplicativo destinha, igual esse que eu acabei de mostrar para vocês, só para tirar a foto e salvar a foto, vocês teriam que aprender a linguagem ou ir no Google, pesquisar como tirar a foto, fazer três projetos diferentes, só que aqui vocês teriam que utilizar o Windows para poder codificar para o Windows Phone, o Mac OS para poder codificar para o iOS e aí o sistema operacional que vocês quiserem para poder brincar com o Android. Mas, muito mais simples. Então, essa que é a beleza toda do PhoneGap. então, esse aplicativo que eu mostrei para vocês, vocês viram que não tem nada de mais. É um botão do HTML, tem um CSS que é do próprio CSS ali, mas não precisava de CSS nenhum, foi só para centralizar o botão ali e JavaScript. Loiane, eu vou fazer um aplicativo só com o PhoneGap? Não, não dá para fazer porque senão você não vai passar em nenhuma App Store, vai passar vergonha colocando esse aplicativo lá. Você precisa de ter componentes bonitos que vão chamar a atenção do usuário, tem toda aquela questão de navegação dos componentes. O aplicativo é mobile, apesar de a gente estar utilizando aqui tecnologias web, a gente precisa dar uma experiência para o usuário legal, o usuário precisa sentir que ele está utilizando o aplicativo mobile e o usuário nem precisa saber que ele está utilizando um aplicativo feito com HTML5, por exemplo. Então, para isso, a gente pode utilizar views, que seriam a parte de interface com o usuário, que aí seria utilizando HTML, CSS e JavaScript ou algum framework de sua preferência. Para isso, nós temos algumas opções. Se você não quer ter muito trabalho e quer trabalhar apenas com uma tecnologia, você pode escolher as tecnologias full stack. Tem o jQuery Mobile, que foi o segundo framework para esse framework mobile para HTML5. Agora, ele já está meio vovozinho, porque já surgiram outros frameworks mais bonitos e com uma performance melhor. Mas, ele ainda pode ser uma opção. Tem o Sencha Touch, que também gratuito, open source, que é da Sencha. Ele também, você pode construir, ele foi o primeiro framework HTML5 para a mobile. É uma opção também. A Sencha agora acabou de lançar, agora não é mais Sencha Touch, é XJS6, mas continua sendo uma opção. Tem o Dojo também, que é um velho conhecido aí para quem trabalha com desenvolvimento web. Ou você monta sabores que você quiser do framework que você quer trabalhar. Então, por exemplo, para fazer manipulação de DOM, tem o jQuery e aí vai uma dica para o currículo de vocês. Se tem jQuery no currículo de vocês, pode acrescentar o Zepto também, que é igual o jQuery, só que mais otimizado. A diferença é que ao invés do dólar, você usa o underscore. Então, dica aí para o currículo. Então, tem o Zepto, que ele é mais otimizado para mobile do que o jQuery mobile, o jQuery. Para a parte de arquitetura, se você curte trabalhar com MVC, você pode utilizar o Angular, que está super aí na moda, está todo mundo utilizando. Existe o Backbone, Amber, Knockout e outros frameworks também. E para a parte de CSS, existe o Bootstrap, que é bem conhecido do pessoal. Tem o Topcoat, que é como se fosse um Zepto aí para CSS também, é bem otimizado para mobile. E tem o Ionic. Quem quiser aprender mais sobre o Ionic depois, tem a oficina às 5 horas da tarde, para aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Tem o Ionic também, que está se destacando bastante agora no mercado. Ele é baseado no Angular e a performance dos frameworks mobile, para desenvolver para mobile, que tem no mercado, ele é o melhor. Está com melhor performance. Então, o Ionic, ele é baseado no Angular, o SES, para a parte de CSS, se você quiser customizar o seu CSS. Ele funciona bem como se fosse um Twitter Bootstrap, ou seja, são apenas tags HTML para você ter componentes bonitos na sua aplicação. E ele funciona em cima do Cordova. Então, se vocês aprenderam como criar um projeto aqui, como emular, vocês já têm meio caminho andado para poder trabalhar com o Ionic, porque ele é todo em cima do Cordova. Então, ele tem aqui, olha, ao invés daquela coisa horrível, como eu mostrei para vocês antes, para tirar foto, eu poderia ter abas, poderia ter um botão mais bonito, poderia ter um título mais legal para o aplicativo, tudo isso utilizando as tags do Ionic. Beleza, estou curtindo, Loiane, como é que funciona essa parte de enviar o build, se eu quiser, eu tenho uma ideia super legal, ou fiz um aplicativo para a minha empresa utilizando o PhoneGap ou o Ionic, quero enviar para as lojas agora, quero enviar para a App Store ou para o Google Play, como é que eu faço? Existem duas possibilidades, uma delas é fazendo isso nativo, no seu próprio computador. Como eu mostrei para você, aquele comando do Platform Edge, ele criou um projeto do Android e criou um projeto do iOS, se eu quisesse, tivesse o ambiente configurado, eu poderia ir um pouco mais e criar para as outras plataformas também. Então, ele tem aqui um projetinho do Xcode e um projetinho do Google, do Android Studio. Então, eu vou lá, adiciono a plataforma, a plataforma que eu quiser e que o sistema operacional que eu estiver utilizando permitir, por exemplo, se você estiver utilizando Windows, você não consegue criar um aplicativo para iOS, se você estiver utilizando Linux, você não vai conseguir criar o aplicativo para Windows Phone ou para iOS, justamente por essa questão de limitação. Mas, a Apple anunciou que o sistema dela vai estar disponível para Linux também, então, no futuro próximo, já vai ser possível utilizar Linux e codificar para iOS. Então, adicionou a plataforma, criou o projeto, essa parte difícil, abre o projeto do Android Studio, vai no menu e escolhe a opção. O seu APK está criado e está pronto para ser enviado lá para o Google Play. Tenho todo o passo a passo. Para o PhoneGap Build, você não precisa de ter o ambiente instalado, ou seja, utilizando Linux, eu posso criar aplicativos para Windows Phone ou para iOS e posso fazer toda a parte de Build aqui no PhoneGap Build. É bem simples também. Então, tem um exemplo aqui que eu vou fazer para vocês rapidinho também. com o mesmo aplicativo aqui, só verificar se está tudo ok. Com o mesmo aplicativo, eu posso vir aqui PhoneGap, Remote, Build, Android. E aí, ele vai enviar. Espera aí, espera aí, que não deu certo aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Tem um pequeno bug nessas últimas versões que ele não está criando essa pasta e essa pasta é a pasta que a gente precisa para poder enviar para o PhoneGap Build. Então, deixa eu testar aqui de novo. Ele também não quer ir. Tudo bem. Deixa eu mudar aqui para um outro projeto que eu tenho. Murphy, gente, Live Code sempre isso acontece. Então, aqui, ele consegue e eu consigo enviar. Eu posso, por exemplo, também, através do GitHub, eu posso subir o meu projeto para o GitHub. O PhoneGap Build, existem duas opções. Existe a opção de você utilizar de graça, sem pagar nada, só colocando o seu projeto no GitHub. e tem a opção paga que você pode utilizar a linha de comando ou subir o zip. Tudo que você precisa subir do projeto é essa pasta www e o config.xml que é criado aqui para a gente. Cadê, cadê? Cadê? Então, eu preciso do www mais o config.xml. Dentro desse config.xml você pode configurar várias coisas, ícones, nome da aplicação, autor, descrição, enfim, tudo isso vai já certinho para App Store. Então, aqui ele vai ficar fazendo o Build. Mas, antes da palestra eu já fui lá e subi. Aquele aplicativozinho como eu mostrei para vocês e tirei a foto está disponível aqui no PhoneGap Build. Quem tiver Android e quiser ler o QR Code pode testar depois o aplicativo no próprio celular. Existem outras, existe um pequeno detalhe aqui do PhoneGap Build é que o Build sempre vai ser de debug para você testar. Caso você queira fazer Build para a produção principalmente do Android você precisa gerar tudo o que a gente fez pelo wizard do Android Studio você precisa gerar aqui via terminal na mão. Mas é só gerar o certificado e colocar o certificado no PhoneGap Build que você consegue o APK e aí subir diretamente para App Store. Um detalhe muito importante que no caso do Windows Phone e do iOS é que apesar de pelo PhoneGap Build você conseguir gerar o executável para mandar para App Store você não consegue enviar para App Store porque a gente está com um aplicativo com um executável que é nativo então se a gente quiser enviar para App Store mesmo o processo é como se fosse qualquer outro aplicativo. No caso do Android é via browser então você faz o upload do APK via browser é bem simples no caso do iOS é só via um aplicativo que tem para iOS e a mesma coisa para o Windows Phone então para esse caso o que você pode fazer é pegar o computador do colega para fazer enviar para App Store ou alugar existe serviço de cloud hoje em dia que a gente pode utilizar para poder enviar os aplicativos no caso do Mac OS ou do Windows Phone que são os mais enjoadinhos exemplos de aplicativo Loiane já tem alguém doido que fez isso assim de verdade está em produção ou isso aí não é só brincadeira não existem existem vários aplicativos e não é por exemplo você olha assim poxa mas eu não conheço ninguém né você vai ali no Ionic eu não conheço ninguém fala alguém aí legal que está utilizando NASA Amazon existem e não é só aplicativo chatinho de crude que você pode fazer a Beyoncé por exemplo a cantora Beyoncé o aplicativo dela é feito com PhoneGap então é todo um aplicativo voltado para entretenimento para ver vídeos música compartilhar no Twitter Facebook ou seja não é só apenas aplicativos assim crudes que você pode enviar então tem também com Jcore Mobile uma dica muito legal é que esse é um dos aplicativos híbridos feitos com PhoneGap mais legais que eu já vi ele é como se fosse um 4Square de cerveja funciona é o Untapped está disponível para iOS Windows Phone e Android então vocês podem baixar e me adiciona viu então é bem legal se você tiver por exemplo se estiver em curiosidade baixa o aplicativo tem muitas coisas muito acesso nativo geolocalização compartilhar no Twitter Facebook adicionar amigos via contatos tirar foto sobre foto enfim várias coisas legais e que tipo de aplicativo que não daria certo fazer com o PhoneGap aplicativos em que a funcionalidade principal é um recurso nativo o Periscope por exemplo que é do Twitter para fazer streaming de vídeo o principal é o streaming de vídeo então não faria muito sentido é melhor você fazer aplicativos assim nativos questão de jogos dá para fazer jogos? dá você vai conseguir fazer aquele flapbird o flapbird você consegue fazer facilmente com o PhoneGap mas um FIFA por exemplo você não conseguiria fazer já que você precisa de bastante recurso gráfico então quem quiser depois tiver afim de aprender é só ter noções aí de desenvolvimento web pode usar o framework de sua preferência caso você já saiba algum deles quem quiser entrar em contato também os links estão aqui os slides eu vou deixar no slideshare já tweeto aqui também com a hashtag do Facebook para quem quiser pegar acho que a organização depois também vai colocar lá na página e é isso pessoal muito obrigado eu acho que tem tempo aí para uma ou duas perguntinhas duas perguntinhas desculpa ele tinha ele tinha existe muito essa questão em questão da performance de aplicativos um exemplo muito claro claro disso é o aplicativo do Facebook quem já usa o Facebook há um tempinho há uns três anos atrás o aplicativo era horrível e até hoje não é um aplicativo muito bom às vezes cracha é um pouco lento e é um aplicativo nativo tudo depende do desenvolvedor nesse caso alguns frameworks por exemplo o jQuery Mobile ele é um framework que ele é conhecido por ter vários problemas de performance mas você pode otimizar o Ionic por exemplo ele foi criado em cima disso justamente pensando na questão de performance até hoje eu não tive problemas de performance com eles mas com outro até com o Sensha Touch por exemplo e o jQuery Mobile que foram os primeiros que eu trabalhei eu tive problemas mas assim mudou a gente mudou bastante então eu diria que a culpa está entre a cadeira e o teclado porque uma coisa que é muito importante é que se você vai começar a desenvolver é importante que você saiba usar o framework não comece ah me deu a louca vou começar a desenvolver então é importante aprender mesmo para você saber o que está fazendo até mesmo o desenvolvimento nativo então o risco acontece dos dois lados tanto nativo e tanto híbrido acho que tinha alguém aqui na frente tinha alguém aqui na frente você queria fazer pergunta ah tá mais alguém bom dia bom dia bom dia diante das opções que você apresentou aí dos frameworks para trabalhar com a visão qual que você recomendaria qual que tem uma curva de aprendizado assim mais baixa e seria mais amigável assim para o aprendizado dos frameworks apresentados ali eu diria que é o Ionic eu sou muito fã do Censha Touch pessoal que me conhece sabe às vezes eu puxo sardinha mas a curva de aprendizagem dele é muito extensa então você vai precisar de um tempo maior do Ionic você sabendo o básico do Cordova Fone Gap você aprendendo Angular por exemplo você vai em duas horas no Youtube você vê vários vídeos e consegue ter uma noção muito boa do Angular e utilizando os componentes do Ionic então eu diria que é o Ionic mas óbvio que existem outras opções hoje o mercado o pessoal que trabalha com essa parte de JavaScript toda semana tem framework novo praticamente então é ficar de olho no mercado mas minha preferência pessoal hoje é pelo Ionic quem tiver mais alguma pergunta quiser bater um papo ou tiver dúvida assim eu vou estar andando pelo evento hoje amanhã então é só chamar aí para tomar um café obrigada pessoal